Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Marcial, eu sou o Lucão, essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar sobre um filme extremamente importante, mas que ninguém tá vendo, ninguém tá falando. Esse filme tá sendo um filme subestimado e... Foda-se, todo mundo também, porque tem que assistir esse filme, caralho. Fico com raiva, velho. Ninguém tá assistindo esse filme. Fico bem triste and decepcionado. Eu falei o nome do filme? Ainda não. O nome do filme é Ela Disse. E a questão aqui é a seguinte, Ela Disse pertence a um gênero cinematográfico muito específico. E eu até tava lendo esses dias sobre esse gênero e os caras falam, cara, quem assiste filme que nem esse ou é quem é muito apaixonado por cinema ou quem é jornalista, porque esse é o filme que retrata os bastidores de uma redação de jornal, baseado em uma investigação real, né? Eu acho que o maior símbolo desse gênero é o filme Todos os Homens do Presidente, que foi dirigido pelo Alan J. Pacula, estreado pelo Robert Redford e pelo Dustin Hoffman. E lá eles falam sobre a investigação dos dois jornalistas, do Woodward e do Bernstein, que culminou no escândalo lá de Watergate, que levou o presidente Nixon à renúncia, né? Esse filme aqui agora, ele é dirigido pela Maria Schrader, que é uma diretora alemã. Ano passado, o filme dela foi o escolhido pra representar a Alemanha no Oscar, mas acabou que não chegou, né? No cinco, chegou na shortlist, mas não chegou nos cinco indicados. O filme dela é O Homem Ideal, o nome. O roteiro é da Rebecca Lenkvitz, que fez, cara, três filmes muito bravos, apesar de um deles eu não assisti, mas queria muito. O primeiro é Ida, o segundo é Desobediência e o terceiro é Colette. O Desobediência que eu não consegui assistir porque ele não tem streaming no Brasil, eu acabei não alugando, não fazendo nada e não assisti. E o roteiro dela é baseado na investigação da Megan Thurie e da Jodie Cantor. Inclusive, tem o livro dessa investigação também. É sobre os diversos crimes de assédio que teve em Hollywood, que culminaram na prisão do Harvey Weinstein e no movimento Me Too. Véi, tem como negar, o tema é de suma importância. Por isso que, não só por isso, mas esse é um dos motivos pelos quais o filme deveria ser visto. E é meio óbvio que esse filme tinha que ser dirigido por uma mulher. É lógico, né? E fora isso, esse filme é protagonizado por duas das minhas atrizes favoritas, inclusive a minha atriz favorita nesse momento, que é a Carrie Mulligan. A emoção desse cara no cinema, na hora que ela entrou em cena, foi coisa bonita de se ver. Sabe o que não foi bonito de se ver? Quando ela perdeu o Oscar em 2021. Não sei se você lembra dessa cena. Eu lembro. Injusto. Enfim, que ela concorreu por bela vingança, né? Tudo, né, cara. Ah, não foi injusto. É que, pô, se ela concorrer esse ano, ela não tem chance nenhuma por esse filme, eu acho. Mas eu vou torcer do mesmo jeito. E a outra atriz é a Zoe Kazan. Cara, assisti muito filme com a Zoe Kazan. O último filme dela, que é um filme bem amargo, assim, um filme difícil, que é Um Inverno em Nova York. E a coisa que ela disse começa com uma cena em flashback nos anos 90, que é na Austrália, né? Se não me engano. Ou é na Austrália ou na Irlanda. É um dos dois. Pode ser. É que estão perto, né? Os dois países, assim, aqui no Globo, assim. Mas é que os dois têm praia, pelo menos. É, pelo menos. É quase grudado um no outro, né? Dá pra ir a pé, eu acho. Dá um trem da Irlanda pra Austrália. Enfim. Mas aí estão fazendo um filme lá e tal. Chega a menina, não sei o quê. Tá começando ali. Ah, pô, você quer fazer um trampo aqui no filme, não sei o quê. E aí ela vai, tá felizando a vida e corta. A menina tá correndo, chorando. Como a gente já sabe do que o filme trata, a gente já sabe também o que aconteceu ali, né? O objetivo da cena é mostrar que esse problema já ocorre há décadas em Hollywood, né? E tipo, caramba, né? A questão é que ninguém jamais ouviu as vítimas. Isso é mostrado no filme constantemente. E, cara, vou te dizer uma coisa para você, Tia. Foi impossível pra mim, com o nome do filme e com tudo que tava acontecendo, não lembrar da música She Said, She Said, que é o título original do filme, né? Que é dos Beatles, que tá aqui no disco Revolver, de 66, Cara, eu acho que daqui a pouco a gente vai gabaritar esse disco aqui. Eu já pôs muita música dele aqui no canal, né? E essa letra, cara, é do John Lennon. E pra além da coincidência do título, é uma das letras mais pesadas que ele escreveu para os Beatles. E os Beatles não eram exatamente conhecidos por terem músicas com temáticas muito pesadas, assim, muito agressivas, né? Era uma coisa mais leve. E aqui a letra é toda repleta de inquietações, de angústias, né? Ela fala... A letra fala, né? Ela disse, eu me lembro como é estar morta. Sabe? Cara, velho... E você fica pensando na situação daquelas mulheres que passaram por isso, né? Então, a situação ali já é conhecida, né? Não tem por que abordar muito isso aqui. O que interessa é como essa situação é trabalhada no filme. Boa parte das cenas se passa na redação do New York Times. Inclusive, foram gravadas dentro do jornal mesmo. Normalmente, isso não acontece. E aí mostra a formação da parceria das duas jornalistas, né? E o apoio dos editores do jornal, que são vividos ali pela Patricia Clarkson e pelo Andrew Broher. O detalhe, e que é uma coisa muito complicada nesse tipo de filme, é que a gente já sabe o final. Na verdade, o final da investigação eu contei aqui no começo do roteiro. A gente sabe que o Harvey Weinstein tá preso. A gente sabe que começou o movimento Me Too. Inclusive, velho, não tem... Esse ano já começou cagada a temporada de premiações, né? Porque não tem nenhuma mulher indicada no Globo de Ouro. Nem pra direção, nem pra filme. Mas, enfim, a gente vai acompanhar o trabalho investigativo e é isso que é interessante, né? E principalmente as dificuldades que as duas encontram para fazer a investigação. Porque as mulheres não querem falar. Porque quando elas falaram, elas foram caladas. Nada aconteceu. Mas eu achei extremamente bem construído. Eu achei envolvente o que elas fazem ali. E é óbvio que isso se deve muito à performance das duas protagonistas. A Carrie Mulligan, ela tá lá sendo a Carrie Mulligan, né? Porque ela faz uma interpretação contida, né? Ela nunca é exagerada. Você não consegue imaginar a Carrie Mulligan num melodrama, assim, né? E até aquela voz que Deus deu pra ela, que eu fico ouvindo aquele negócio. Eu fico pensando, eu quero que essa mulher atue em todos os filmes que existem na face da Terra. Porque todo filme fica bom com ela. Mas ela tem uma coisa no olhar, um negócio assim, que passa toda a... Ah, personagem não. Passa toda a verdade que a personagem precisa, né? A Zoe Kazan, ela é mais jovem, né? Então ela interpreta uma jornalista ali um pouco menos experiente, mais emotiva, né? Ela chora umas vezes ali de vez em quando. E eu não acho que a interpretação dela deixa a desejagem. Uma boa interpretação. Mas a Carrie Mulligan é melhor, vocês me desculpem. E as duas dão o tom exato ao relacionamento das jornalistas ali. Outra coisa que eu achei um acerto muito acertado é que elas não são mostradas apenas como jornalistas. Elas são mostradas como seres humanos, que têm vida fora daquilo. No começo do filme, a personagem da Carrie Mulligan tá grávida. Então, podia, sei lá, numa adaptação cinematográfica feita por um diretor menos competente, podia tirar isso da história. Ou começar depois que o filho nasceu, sem mostrar nada em casa. Mas não, vai mostrar isso, vai mostrar todo o processo ali da gravidez dela. A criança nasce, tem depressão pós-parto. E aí ela precisa voltar pro trabalho, até como uma maneira de ajudar ela a se reestabelecer ali dentro dela de novo. A personagem da Zoe Kazan tem filho também, né? Uns oito, parece, porque não tem tanta criança do que jeito. Enriquece. Eu acho que isso enriquece o filme. Cara, e falando da Carrie Mulligan, é muito bonito ver ela atuando. Porque, assim, esse processo... Eu acho também. Esse processo dela, da depressão pós-parto, é tudo muito sofrido. E ela faz isso, cara. Ela faz a gente sentir todo esse sofrimento, toda essa dor dela, só com expressão facial e a expressão corporal dela. Ela não precisa falar. Porque tem uma hora que a mulher pergunta pra ela assim, ah, você tá bem? E ela simplesmente não fala nada. Ela vira o rosto e sabe que ela não tá. Isso aí é uma grande atriz atuando, rapaz. Talento. Tava ali diante de uma das grandes atuações da história do cinema. Que ninguém vai ver, né? É. Tá ali. Bom, a investigação aconteceu em 2016, tá? Lembre-se disso. Então, vários nomes de pessoas reais são citadas. Principalmente da Rose McGowan e da Gwyneth Paltrow. Só que fica numa sinuca de bico ali. Como é que vai trazer? Porque foi agora, velho. Faz seis anos o bagulho só. Faz muito pouco tempo. A atriz mesmo vai se interpretar? Vai chamar alguém muito parecido com ela? Pra interpretar uma pessoa que tá aí? Que tá viva? Tá atuando ainda? Então, eles decidiram por não mostrar as atrizes. Aparece apenas a voz delas. Inclusive, a Gwyneth Paltrow faz ela mesma. Ela não aparece no filme, mas a voz é dela mesma. Se aparecessem as atrizes reais, ia ficar muito estranho. Essa mistura aí de metaficção com documentário. Então, eu realmente achei que foi uma boa opção. E o texto, cara, ele expõe pra gente diversas vezes como era esse comportamento, e principalmente do Harvey Weinstein, pra sediar todas aquelas mulheres. A pronúncia é Weinstein. É Weinstein. Obrigado por me corrigir. E, cara, é revoltante a gente entender como aquele sistema todo, porque virou um sistema aquilo ali, funcionava pra tentar e conseguia sempre calar todas essas mulheres. E, de certa forma, esse filme aqui, ele me lembrou um filme que saiu em 2019, que se chama O Escândalo. E concorreu ao Oscar, concorreu em três categorias, que foi melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, respectivamente, a melhor atriz Charlize Theron, e melhor atriz coadjuvante, a Margot Robbie, e ganhou em maquiagem e cabelo. E ele fala sobre um outro caso que ficou muito popular também na mídia, né, que é o caso de assédio do Roger Ailes, não sei se é Ailes ou Ailes que fala o nome dele, que era o presidente da Fox. Ele é presidente da Fox News. Da Fox News. Perdão. Inclusive, foi por isso que, quando a Disney comprou a Fox, ela desmembrou e não pegou a Fox News. E o nome original desse filme é Bombshell, igual a música do Hailstorm, que é desse disco mais recente deles de 2022. O cara fala, é desse disco mais recente, como se todo mundo conhecesse Hailstorm, né, nossa. A banda do que aqui no Brasil é popular pra caramba, mas os mais populares aqui no Brasil são o Hailstorm e o Michel Teló. Por que o Michel Teló do nada? Mas é o disco que eles lançaram esse ano, que é o Back From The Dead. E coincidências à parte, nome da música, igual o nome do filme e tudo mais, a música, ela fala, no começo, a vocalista fala como se fosse um homem falando pra uma mulher como ela deve se comportar. Pra quando no refrão, quando o refrão chega, ela virar e falar assim, ó, você pode calar a boca e engolir todas as suas palavras, porque eu não vou deixar você me calar. Eu sou uma bomba. Bombshell, eu não lembro qual que é a tradução de Bombshell, literalmente, porque Bombshell virou escândalo. Mas enfim, é isso, é um grito de insurgência, ela falando assim, você não vai conseguir me calar, que é o que as mulheres fizeram em 2016. Então, né? Aí a gente tem essa questão, o filme é relevantississíssimo, como diria o Chaves, mas ele tá tendo uma recepção razoável, assim, da crítica, ninguém tá falando, nossa, que filme genial, mas é um bom filme, tá sendo elogiado, e, cara, o azar, né? O azar. Aqui no Brasil e em vários outros lugares, o filme estreou uma semana antes de Avatar. Aí você pensa, nossa, mas o público de Avatar não é o mesmo público desse filme? Não, só que Avatar fica em 352 sessões por dia, e aí não sobra sala pros outros filmes, né? É isso que é complicado. Então ele acaba ficando um número muito reduzido, desculpa, muito reduzido de salas, fica normalmente nas grandes cidades, aí, pô, aí complica, né? E, a despeito desse pouco público, o filme chega com chances de indicação Oscar, mas não são chances, são chances. Principalmente pra Carrie Mulligan, e talvez ali roteiro adaptado, mas mesmo assim, né? Vamos ter esperança, porque a Carrie Mulligan tá aqui no meu coração. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.